A plataforma Cidadã Tempo de Avançar critica o discurso do Primeiro-Ministro sobre a situação na Grécia. A plataforma que junta o Partido Livre e os movimentos Manifesto, Fundação Comunista e Movimento Intervenção e Cidadania quer que Pedro Passos Coelho apoie a Grécia na União Europeia. Os subscritores da plataforma acreditam que a Grécia poderá servir como catalisador para a inversão das políticas europeias seguidas até agora. O professor catedrático Viriato Surumano Marques é um dos ativistas desta plataforma. Diz que na Europa todos devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Esse sistema de uma Europa com balança do poder em que uns mandam, uns têm mais direitos do que os outros, é insustentável. Porque o que está a acontecer é que estão a criar-se forças, umas mais racionais, outras mais irracionais, que vão levantar-se contra isso, não é? Portanto, e não nos podemos esquecer que vamos ter muitas eleições nos próximos dois anos. Se a Grécia não servir como ponto de partida para uma reforma, uma inversão da marcha, eu penso que nós podemos ter uma colisão muitíssimo mais forte daqui a dois anos. 7h43, a caminho das 8h...